Se quer conhecer alguém, dê poder a ela Será que contaram certo sobre a cinderela Sem escudos, ficam mudos O que tem por trás dela, tem por trás do muro Tá sobrando o trono e tá faltando líder Por minha essência, minha herança Fantástico, mundo do Insta, muito hype, pouco artista Só sorriso, fake em capas de revista Acorde, adoro engajamento, like e veto o sentimento Quando na verdade é fingimento É que você luchando ou não Só tem uma direção Meu reino tá em ascensão Na cabeça, coroa, mas espéio o chão É que você luchando ou não Só tem uma direção Meu reino tá em ascensão Na cabeça, coroa, mas espéio o chão Cálices súditos, feras e pelas Tem copos tão lúdicos, já expulseiras É trágico e mágico e não brincadeira Repete a mentira, torce a verdadeira Fantástico, mundo do Insta, muito hype, pouco artista Só sorriso, fake em capas de revista Acorde, adoro engajamento, like e veto o sentimento Quando na verdade é fingimento Só tem que parar de fazer essas fotos Essas músicas feministas aí, tá ok? É que você gostando ou não Só tem uma direção Meu reino tá em ascensão Na cabeça, coroa, mas espéio o chão É que você gostando ou não Só tem uma direção Meu reino tá em ascensão Na cabeça, coroa, mas espéio o chão Brilho na coroa Sei que o tempo voa Mas eu tenho pressa, baby Se hoje a vida é boa Não, não foi à toa Tô passando, sai da frente